Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Olavo Anuar e nós hoje trazemos mais uma aula sobre a série representação de figuras planos. Hoje nós trazemos para ti o conteúdo sobre a representação de figuras em planos, ou representação de figuras assentes em planos de nível. Se você não conhece os detalhes sobre o plano de nível, nós já temos um vídeo que está aí abaixo, tem aí na descrição, deixamos um link sobre como é que se representa o plano de nível e quais são as suas características. E para que isso seja um pouco mais assim descritivo, nós vamos explicar agora que o plano de nível, de maneira mais simples, é aquele plano que apresenta no seu plano de desenho, na sua representação, sobre as suas cotas iguais e afastamento nulo. Então, agora, no caso de nós estarmos agora com este exercício que fala sobre a representação de figuras planas em plano de nível, nós vamos ter que deixar bem claro que qualquer figura que estiver representada e estiver assente no plano de nível, ela tem sobre si a sua projeção no plano de nível, ela tem sobre si a sua projeção no plano de nível, ela tem sobre si a sua projeção no plano de nível, ela tem sobre si a sua projeção no plano horizontal, representada com a sua verdadeira grandeza, igual assim como ela está no espaço. Vamos deixar um pouco mais bem simples, toda figura que estiver assente no plano de nível, ela é projetada a partir do plano horizontal de projeção e representada pela sua verdadeira grandeza, isso significa que a figura do mesmo jeito como ela está no espaço, é assim como ela é representada no plano horizontal de projeção. Então, para que o vídeo não seja muito mais longo, então nós vamos editar aqui os nossos dados da figura que iremos projetar hoje e de seguida vamos para a sua execução. Ou seja, eu vou ler um pouco bem rápido e também vou deixar aí no link de descrição os dados sobre esta figura para você poder acompanhar melhor. Então, considerado o seguinte pentágono, o polígono está assente num plano de nível de cota igual a 2 cm, está inscrito numa circunferência cujo raio mede 2,5 cm, e o centro tem afastamento igual a 3 cm. Um dos seus lados situado mais à esquerda é de top. Então, nós agora vamos para a execução do nosso exercício. Primeiro, nós vamos achar o nosso eixo de xixe. Teremos aqui o nosso eixo de xixe. E de seguida, nós vamos determinar um traço aqui que será a nossa linha de chamada, mas normalmente não precisamos colocar ele, mas só para sabermos é necessariamente que a gente coloque este eixo. Então, simbolizamos aqui como o nosso eixo de xixe, nossa linha de chamada, mas deve ser um pouco invisível, ou não? Muito invisível mesmo. Aqui temos nossa linha de chamada. Ou linha de chamada ou linha de referência. Vamos começar a colocar os dados de acordo com a sua descrição. Colocamos primeiro, o exercício diz que o polígono está sentindo um plano de nível de 2 cm de cota. Ou 2 cm de cota igual a 2 cm. Então, nós vamos colocar aqui, após nós colocamos, vamos usar os nossos quadros para determinar o traço todo. Nós sabemos que os planos geométricos são representados por um símbolo, que é uma letra do alfabeto grego. Então, temos aqui o nosso plano alfa. Então, em seguida, nós vamos achar a nossa circunferência. Nós vamos achar a nossa circunferência, porque o exercício diz que o polígono está inscrito em uma circunferência cujo raio mede 2,5 cm. E o centro tem 3 cm de afastamento. Então, nós colocamos. Primeiro, vamos colocar o nosso centro, que é de 3 cm. Aqui encontramos o centro O, 1. E aqui temos o centro O, 2. E depois de nós acharmos o nosso centro, o exercício diz que o nosso polígono está inscrito em uma circunferência de 3 cm de raio. Ou de 2,5 cm. Então, com as medidas da régua, nós vamos tirar 2,5 cm. Então, após nós termos as nossas medidas, vamos fazer a nossa circunferência. Nos acompanhem aí em casa. Então, nós já temos aqui a nossa circunferência. Agora basta acharmos o nosso polígono. O exercício diz que o nosso polígono é um pentágono. Nós sabemos que todo polígono que tem 5 lados é um pentágono. Então, primeiro, vamos ver com mais detalhes o que o exercício nos diz. Ele diz que um dos seus lados, situado mais à esquerda, é de toco. Tem um vídeo que nós fizemos. Ele sabe explicar como é que se manifesta uma areta de toco. Então, significa que um dos lados tem o seu traço horizontal, perpendicular ao oeste de X e representado por um ponto no plano frontal de projeção. Então, se nós ficarmos deste lado, para você que está aí deste lado, o teu lado esquerdo é este. Então, eu vou seguir o mesmo, colocando o meu lado esquerdo deste lado, e você vai fazer o mesmo. Ou, se eu virar as costas, o meu lado esquerdo é este. Então, posso colocar aqui ou posso colocar aí, mas deste lado, eu vou colocar o meu lado esquerdo assim que você está a observar. Então, primeiro, vamos colocar e achar primeiro o nosso polígono. Após nós acharmos, aqui vamos proceder com todos aqueles passos para determinar os seus cinco lados iguais. Então, nós primeiro vamos fazer aquele processo. Vamos deixar aqui a sua mediana. Colocamos este traço. E, de seguida, colocamos a ponta seca do compasso. Neste intervalo, neste traço que a gente criou até um desconto da circunferência. Vamos criar um arco. Após nós acharmos este arco aqui, aí, já temos uma das medidas do lado do quê? Do nosso pentágono. Então, com o compasso, tiramos esta medida, que será igual a todos os lados. Daí, nós como falamos que este polígono, este pentágono, um dos seus lados é de topo, e este lado mata a esquerda. Então, se eu fico deste lado, a esquerda é deste lado aqui. Então, um dos pontos fica aqui, que nós vamos considerar o ponto A. Então, com esta medida, eu vou fazer os cortes da circunferência para achar todos os lados. Então, achando todos os lados, eu vou unir os pontos. Começando com este, que é mais a esquerda. Depois, este. Depois coloco este. E vou fazer a nomenclatura dando aqui os nomes pontos B, C, D, E. Estes que são os vértices da nossa figura. Então, depois, nós já achamos a sua verdadeira grandeza e o nosso polígono. Falta agora projetar todos os pontos para o plano frontal de projeção. Então, com o rei com a esquadra. Vamos projetar todos os pontos até o nosso plano. Contraços um pouco invisíveis. Combinada, que é um o no-no. Impalação. Vamos lá, Lula. Combinada, que é uma coisa inspeitação. Então, vamos projetar todos os pontos. É isso aí. Estamos projetados com a esquadinha da sala. Vou fazer esse. Combinada, combinada. E deste modo nós achamos todos os pontos que estão na nossa figura e basta projetar eles até no nosso plano. Aqui encontramos o ponto A, 2, e aqui o ponto B e o ponto E são coincidentes no plano. Então colocamos o ponto E, coincide com o ponto B. Temos aqui o nosso ponto C1 e C2. E chegando a este ponto, o que nos resta é carregar a parte que temos como projeção do ponto C até o ponto A. E chegando a este ponto, nós fazemos assim a representação da nossa figura, que é o nosso polígono, assente em um plano de nível. E se você não entendeu, vamos deixar todos os dados e inscrever aí na descrição do vídeo. Você poderá acompanhar isso e se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever e parte de áreas de vídeo com outros. E até o próximo vídeo. E aí E aí